A primeira linha do metrô de Salvador, na Bahia, entrou em operação nesta quarta-feira. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. O metrô de Salvador foi construído com dinheiro da iniciativa privada e também com recursos públicos, do governo do estado, da prefeitura e do programa de aceleração do crescimento do governo federal. As obras também receberam financiamento de bancos públicos. Nós temos investimentos do governo federal apoiando, seja através de recursos a fundo perdido ou financiamentos diretos do BNDES ou da Caixa Econômica Federal, valores que chegam a 5 bilhões e 940 milhões de reais. Esta é a primeira linha de metrô de Salvador. O trecho que começa a operar agora tem pouco mais de 7 quilômetros. O projeto prevê a construção de duas linhas que devem estar prontas em três anos, quando a malha metroviária da capital baiana deve chegar a 33 quilômetros. Até setembro, o trecho vai funcionar com velocidade e horários reduzidos e os passageiros não vão pagar nada. Nesse período, a concessionária CCR, que opera o metrô de Salvador, vai fazer ajustes no sistema. No primeiro dia de operações, a presidenta Dilma Rousseff visitou o metrô, conheceu inclusive a cabine de operações de um dos trens, foi recebida por crianças dos grupos Holodum e Iléaê, dois patrimônios da cultura baiana, e anunciou a continuação das obras. O recurso para concluir a linha 1, Lapa, Cajazeiras, é garantido. E eu sei que é também da parte do governo do Estado. Essa linha 1, ela é hoje uma realidade. Ela tinha um tamanho e nós estamos aumentando bastante, significativamente, porque nós iremos até Cajazeiras. Temos também o metrô linha 2. Nós estamos prevendo também, dentro dos nossos cálculos, nós estamos prevendo a construção do metrô que sai de Bonocô e vai até Lauro de Freitas Aeroporto.